Muitos de vocês estavam esperando um bom contratipo do perfume Grey Vetiver de Tom Ford. E cá temos então o perfume Vetiver Absoluto da Valentino Viegas, inspirado num contratipo do perfume Grey Vetiver de Tom Ford da versão Eau de Parfum. Bom, para conferir todos os detalhes desse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal, e bora para o vídeo! Bom, eu tenho um decante aqui do perfume Grey Vetiver de Tom Ford da versão Eau de Toilette. A diferença da versão Eau de Toilette para a versão Eau de Parfum é que a versão Eau de Toilette é um pouco mais fresca, um pouco mais aberta e o Eau de Parfum é um pouco mais fechado, ele é ainda mais refinado e é lógico, fixa mais, né? É um pouco mais encorpado, digamos assim. O perfume Grey Vetiver de Tom Ford é um perfume para quem gosta da nota de Vetiver, é lógico, na perfumaria, se você é amante da nota de Vetiver, Vetiver ou Vetiver, as duas formas estão corretas, você chama do jeito que você achar melhor, tá certo? Então, se você gosta do perfume Terre d'Hermes, que é um bom perfume com exemplo da nota de Vetiver na perfumaria, que traz esse lado mais terroso, mais seco no perfume, você vai encontrar esse Vetiver de muita qualidade aqui no perfume Grey Vetiver de Tom Ford também, tá? Um Vetiver muito bem trabalhado, que traz esse lado mais seco, mais terroso, e também o Musgo de Carvalho. O Musgo de Carvalho também é bastante evidente aqui nessa fragrância. O Musgo de Carvalho, como referência, você encontra no perfume Aventus da Casa Creed, no perfume Rassivar da Casa Nishane, tem bastante Musgo de Carvalho no perfume Rassivar de Nishane, tô mencionando esses outros perfumes pra vocês terem referências das notas citadas aqui, que fazem parte dessa belíssima fragrância. Então, bora lá conhecer a estrela do nosso vídeo, que é aqui o perfume Vetiver Absoluto, recente lançamento da Valentino Viegas, contratipo do Grey Vetiver de Tom Ford. Vou correr pra ele aqui na fita olfativa. Gente, o perfume, ele já abre com aspecto frutado cítrico, que é da nota de toranja aqui nessa fragrância, tá? Então você vai sentir essa nota de toranja como se fosse mais a casca, tá? Da toranja e não aquele aspecto cítrico da fruta mesmo, é como se fosse mais a casca. Na sequência, a gente vai ter a presença da sálvia, que traz um lado aromático bem interessante aqui nessa fragrância, e depois, é lógico que você já é tomado pela nota de Vetiver, que é o grande destaque, é o grande ponto-chave aqui dessa fragrância, com a nota de musgo de carvalho na base. O musgo de carvalho você vai sentir um pouco depois, tá? Não é logo na abertura. E fica mais ou menos nisso. Não é um perfume com muitas facetas, muitas evoluções, mais ou menos do jeito que ele abre, ele termina, né? Um perfume que você vai sentir essas nuances, tanto no começo, meio e fim do perfume. A Valentino Viegas merece os parabéns pela elaboração aqui do perfume Vetiver Absoluto, que ficou com uma similaridade muito alta com o perfume Grey Vetiver de Tom Ford, da versão Eau de Parfum. Como eu falei, ele é um perfume pra quem gosta das fragrâncias com Vetiver em evidência, musgo de carvalho, esse lado mais aromático da fragrância. É um perfume versátil, que você pode usar como um perfume assinatura, principalmente pra você que trabalha em escritório, que usa um traje um pouco mais sofisticado e mais elegante. Ele combina muito bem pra quem trabalha com camisa, um traje um pouco mais social, que quer passar uma boa imagem, né? Aquela imagem ali de confiança, de um homem de negócios. E realmente é um perfume versátil, onde você vai conseguir usar ele como um perfume assinatura. Só que assim, se você de repente não está familiarizado nem com a nota de Vetiver e nem com a nota de musgo de carvalho, toma cuidado. De repente, pega um decante primeiro, tá? Pra você usar esse perfume, ver como que ele vai reagir na sua pele, porque pode assustar as pessoas que não estão acostumadas com essas duas notas. Outra diferença também pra você que de repente conhece só a versão Eau de Toilette, que é a versão mais popular do perfume Grave Vetiver de Tom Ford, é que também a versão EDT, como eu falei, ela é mais cítrica, ela é mais aberta, ela tem mais flor de laranjeira, ela tem mais presença desses cítricos. Esse lado mais terroso, mais fechado, fica meio que em segundo plano, não chega a ser muito proeminente no perfume. Já aqui, tanto que no perfume da Valentino Viegas, né, que é um ótimo contratipo do Grave Vetiver da versão Eau de Parfum, esse lado se sobressai, esse lado mais terroso, mais fechado, do musgo de carvalho com a nota de Vetiver, ela é bem mais concisa, ela é bem mais presente e tem menos desse lado cítrico, tanto é que ele tem a presença da flor de laranjeira, só que ele tem menos flor de laranjeira, ele tem esse aspecto da toranja, que é como se fosse a casca da fruta, como eu falei pra vocês, a sálvia, as notas amadeiradas, realmente é uma fragrância bem, digamos assim, elegante, sofisticada, é um perfume versátil, mas que mantém aí a sua elegância. Agora, já que eu falei das notas, como esse perfume reage, quais são as notas que se destacam nessa fragrância, que é o Vetiver, o musgo de carvalho, as notas mais amadeiradas, com esse toque mais fresco, da casca da fruta, é um perfume pra ser usado como um perfume assinatura, principalmente pra quem trabalha com traje social, camisa, um traje mais spot fino, tá? Combina muito bem, pode sim ser usado como perfume assinatura, exceto altas temperaturas, não acho que seja legal de usar esse perfume, por exemplo, pra ficar embaixo de um sol de 40 graus, pra esse tipo de situação eu recomendo outras fragrâncias realmente mais frescas, mais leves, tá? E agora falando então da performance, é um perfume que teve uma fixação na minha pele de mais ou menos 7 a 8 horas, com uma projeção aí de 1 hora e meia, tá? Uma projeção moderada, onde cria aquela aura perfumada gostosa, as pessoas ao seu redor conseguem sentir essa fragrância, tá certo? Realmente aí uma nota muito alta na questão da similaridade, o pessoal lá da Valentino Viegas merece os parabéns, ficou com uma similaridade muito boa, e pra você que quer adquirir decantes, tanto do perfume Grey Vetiver de Tom Ford, ou como aqui os perfumes da Valentino Viegas, eu recomendo pra vocês aqui o Guido Decantes, que é parceiro aqui do canal, ele tem diversos decantes lá no site, e você tem aquele desconto maroto, usando o cupom de desconto PERFUMOLANDIA, tá? E você encontra aqui o Vetiver Absoluto da Valentino Viegas, tanto na versão de 50ml, como na versão de 100ml no site, eu vou deixar o site da Valentino Viegas aqui na descrição do vídeo, e lá tem o cupom de desconto PERFUMOLANDIA também, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, essa foi a minha resenha a respeito do Vetiver Absoluto da Valentino Viegas, um excelente contratipo do Grey Vetiver de Tom Ford, da versão Eau de Parfum, um perfume refinado, elegante e muito versátil, que você pode usar como um perfume assinatura. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra você, e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí